Olho em seus olhos Meu corpo vem queimar Louco de desejo Tô querendo te encontrar Porque eu te amo Porque eu te amo Quero estar do seu lado Fonte de amor, meu pecado Quero você todo dia Uma chance pra dizer Eu te amo Cadê as vezes? Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar Vem ficar Vem ficar Vem ficar comigo Vem ficar Vem ficar Vem ficar Vem ficar comigo Olho em seus olhos Vejo o coração bater Louco, sentiçado Tô vontade de te ver Porque eu te amo Porque eu te amo Uma luz do sonho O meu corpo vem queimar Louco de desejo Tô querendo te encontrar Porque eu te amo Porque eu te amo Quero estar do seu lado Quero estar do seu lado Fonte de amor, meu pecado Quero você todo dia Alguma chance Vem ficar 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 Obrigado.